Alô pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio da nossa semana especial de regresso às aulas aqui no canal. A sério, eu nem acredito que a nossa semana especial já terminou, passou a correr, eu gostei tanto de gravar esta semana que passou mesmo mesmo a correr e eu decidi criar aqui no último vídeo uma coisa que também envolvesse vocês, obviamente. Portanto, aquilo que eu decidi fazer foi perguntar no meu Instagram algumas questões relativamente ao regresso às aulas, aquilo que vocês gostariam de saber, curiosidades, etc. Portanto, se vocês não me seguem pelo Insta, vão lá e sigam porque assim estão sempre a par destas coisas e podem sempre participar neste tipo de vídeos. E é claro, se vocês estão aqui de paraquedas e não conhecem a nossa semana especial, eu vou-vos fazer um recap. Basicamente, nós nesta semana tivemos 5 vídeos durante 5 dias seguidos com 5 e boas à mistura. Os giveaways ainda vão estar disponíveis, por isso, se vocês quiserem, podem fazer todo um throwback, ver os vídeos e também, obviamente, participar no espaço de tempos. Portanto, se quiserem fazer um belo binge watch, eu também vou deixar aqui na descrição abaixo o link direto para a playlist e assim vocês conseguem ter acesso a todos os vídeos de regresso às aulas. E atentem-se e aprontem-se porque os giveaways não duram para sempre. Portanto, se quiserem participar, vão lá, corram, vejam e inscrevam-se. A nossa primeira pergunta vem da Marta Costa que diz O que é que queres fazer para além da faculdade ou até mesmo o que é que queres ingressar, na verdade, na faculdade e não vais apenas porque é um frete ou uma obrigação ou porque a sociedade assim o incute. Portanto, por mim, you go girl, you do you. E às vezes é extremamente importante nós darmos essa pausa para tentarmos realmente perceber aquilo que nós queremos. A Marcia ISV pergunta Como gerir a distância da cidade onde se vive para onde se vai estudar? Eu nunca passei por esta experiência, mas eu e a Glória fizemos o mukbang em que ela fala exatamente sobre isso, como é que foi para ela, quais é que foram as maiores dificuldades, como é que ela geriu toda essa situação. Portanto, se quiseres dar um olhinho pelo nosso vídeo, tenho a certeza que vais gostar e que se calhar vais ficar mais escurecida porque, honestamente, eu não passei por essa experiência. Portanto, não faz sentido eu responder, aliás, não é perguntar, a algo que eu não vivenciei. Por isso, passa lá pelo vídeo, tenho a certeza que vais gostar. Ana Luisa.02 pergunta Olá, qual foi a disciplina que sentiste mais dificuldades no secundário? Eu já falei disto no meu vídeo de React à minha capa de artes e eu falei muito sobre as minhas dificuldades na geometria descritiva. Portanto, sem dúvida que foi geometria descritiva. E se quiseres conhecer um bocadinho mais dessa minha experiência, eu vou deixar também o link aqui em baixo porque eu acho que nesse vídeo eu falei muito sobre as minhas dificuldades e tudo aquilo que eu passei com a geometria. Portanto, dá um olhinho por lá. A Maria do Mar Santos diz Sentiste um grande salto do secundário para a faculdade em termos de método? Senti sim. Não só é uma grande adaptação face ao secundário, são rigores completamente diferentes e também velocidade. Sim, tudo muito novo e ao mesmo tempo muito rápido e, portanto, muda um bocadinho a forma como nós vemos as coisas e temos que agir perante elas. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer relativamente ao método é que eu também como vim de um curso de artes, para mim foi mais complicado entrar num ritmo mais teórico e, portanto, tive que mudar um bocadinho as coisas porque, como já estava tão habituada a trabalhos práticos, em fazer muito mais coisas ligadas às minhas mãozinhas e à minha cabeça na parte criativa, realmente tive que começar a regredir um bocadinho e pensar na forma como eu fazia as coisas no 8º, 9º ano e tentar organizar a minha vida e a forma como eu estudava o meu método. A Gabriela Beleite pergunta A ideia que na universidade vais fazer amigos para a vida é um bocado overrated? Eu não concordo porque eu passei exatamente por essa experiência, eu fico é com amigos para a vida na faculdade e eu acredito que há muitas pessoas que dizem isso porque na faculdade tu já te encontraste, tu já sabes basicamente a pessoa que és ou aquilo que queres ser, os teus interesses, também encontras pessoas na faculdade com interesses muito semelhantes aos teus que já têm a cabeça mais organizada, que têm método na forma como falam, como lidam com a vida e, portanto, é natural que nessa altura em que toda a gente já tem a cabeça mais organizada relativamente à sua vida e àquilo que são é muito mais fácil tu encontrar as pessoas que vão de acordo com aquilo que tu gostas, daquilo que tu não gostas numa pessoa, por isso eu sinto que faculdade não é de todo overrated dizer que encontras as melhores pessoas ou os melhores amigos da tua vida ou pessoas que vão estar contigo para o resto da tua vida porque é realmente algo que ajuda a unir pessoas que já estão a entrar na fase adulta e que já sabem também aquilo que querem portanto, quando vocês entram numa nova fase da vossa vida, é normal que as pessoas que estejam nela vos acompanhem durante muitos e muitos anos se diria que é para o resto da vida, isso é a forma também como vais gerir essa questão porque depois de entrar no mercado de trabalho, começas a perder um bocadinho o tempo para estar com os teus amigos não estás todos os dias, portanto, difere também obviamente a forma como tu lidas com as coisas e decides levar as coisas, mas essencialmente se souberes nutrir essa relação, acho que sim A Catarina H. Pereira pergunta Sentiste que estavas no curso certo? É que eu não sinto e não sei o que fazer Eu sempre senti que estava no curso certo, independentemente de sentir que havia disciplinas que se calhar faziam mais sentido ou menos sentido face àquilo que eu queria fazer, mas eu nunca senti arrependimento do curso que escolhi portanto, se tu sentes isso, provavelmente poderias avaliar outras hipóteses e não tem mal nenhum tu regredires, no sentido em que podes escolher, obviamente, ingressar outra vez pelo primeiro ano num novo curso, por isso não te sintas pressionada na empresa com o sentimento de vais voltar para trás se é uma coisa que não estás a gostar de fazer, volta atrás, pensa no assunto e às vezes o melhor é mesmo parar um bocadinho e pensar realmente se é isso que queres porque se não estás feliz com o que estás a fazer, vai ser muito complicado no futuro também sentir-te feliz com o teu trabalho que não é uma coisa que dure um ano, mas sim 50, diria portanto, é muito, muito importante nesta altura e nesta fase da vossa vida vocês terem essa perceção de que é uma coisa que vocês vão fazer durante muitos anos portanto, não percam tempo ou não percam a vontade ou essa energia, essa motivação de fazer algo que vos deixa feliz porque é uma coisa que vai com vocês para a vida A pergunta da Cátia eu adorei, que foi Alguma vez sentiste que estava a te dar tudo e que mesmo assim não era suficiente? Quantas vezes, Cátia? Senti muito isso a nível da escola diria, em geometria descritiva e sinto muito isso até mesmo ao longo da minha carreira profissional há coisas que tu não consegues controlar e tens que perceber que as pessoas que avaliam o teu trabalho ou que estão presentes no teu método, seja a nível académico como no teu trabalho vão ser sempre críticos e vão-te sempre elevar a fasquia portanto, se tu estás habituada a fazer algo a 1000% e já és boa nesse 1000% as pessoas vão-te canalizar para que tu sejas 2000, entendes? Eu sei que por vezes é super frustrante não conseguires ver logo resultados imediatos ou sentires que sistematicamente estás a ser rebaixada ou o teu trabalho está a ser denegrido por outras pessoas mas isso na verdade é o intuito e o sentido da vida porque tudo na vida vai ser assim há coisas que tu achas que são certas e não são há coisas que são erradas e que tu vais percebendo isso com o caminho e com o teu percurso e que vais perceber também que tu não és apenas isto tu podes ser muito mais A Itzquete Pereira pergunta se voltasses hoje à escola, universidade havia alguma coisa que gostavas de não repetir? E existem assim dois momentos em que eu gostava de voltar atrás e mudar em mim e a primeira era chegar ao meu décimo ano dar literalmente assim um calotezinho na minha cabeça e dizer assim miúda, acorda a média para a universidade que conta a partir do dia 1 que tu entras no secundário e eu lembro-me que para mim era tudo tão fascinante porque eu tinha acabado de sair de um colégio eu estava numa escola pública então eu senti que vivi numa bolha durante demasiado tempo e havia coisas que eram completamente novas para mim experiências, aulas, professores tudo isso, a forma como nos tratavam completamente diferente e não estou a dizer que é mau, atenção mas tudo isso foi difícil para mim de me adaptar logo assim ao início e então deixei um bocado as aulas e as notas de lado e isso depois acabou por se refeitar um bocadinho na minha entrada na faculdade eu até acabei com uma média simpática acabei com 15 15 e 5, uma coisa assim mas depois, nesse ano as notas, eu lembro-me que em Belas Artes subiram imenso que era para onde eu gostava de ir e não consegui entrar e tive que ir para a universidade particular portanto, sem dúvida que essa era uma das coisas que eu gostava de chegar lá e dar assim uma nota e a outra coisa é relativamente à universidade eu sinto que gostava de ter aproveitado ainda mais a parte mais social da universidade eu na universidade sempre fui uma aluna extremamente dedicada era uma coisa que eu tinha muito respeito era pelo dinheiro e pelo investimento que os meus pais todos os meses faziam naquela faculdade privada e eu prometi a mim mesma que eu jamais ia deixar que o meu desempenho fosse ser a razão pelos meus pais gastarem mais dinheiro porque por cada exame que eu tinha que fazer eu tinha que pagar um balúrdio e portanto, eu sempre fui aquela aluna exemplar nunca chumei nenhum exame nunca tive que repetir nenhuma cadeira e sempre me esforcei imenso na faculdade obviamente que fazer aquilo que nós gostamos é muito melhor porque nem sentimos tanto que é tanto trabalho mas a verdade é essa eu sinto que podia ter aproveitado muito mais a parte social e divertida da faculdade bem pessoal, este foi o nosso Q&A de hoje espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que tenha sido divertido de assistir vocês também tenham esclarecido algumas das vossas dúvidas e vamos agora passar então para o nosso giveaway final e para o giveaway de final eu queria trazer mais uma vez algo que fosse realmente útil para as vossas aulas e que se calhar fosse um bocadinho mais unissexo porque eu sinto que o nosso primeiro sorteio foi realmente muito mais feminino muito à base dos pastéis e portanto eu queria vos dar aqui uma alternativa para vocês também poderem lá está, ter material novo e terem condições para irem estudar que é esse o grande objetivo aqui está então o nosso prémio do sorteio de hoje é esta mochila super gira que tem assim este padrão que é unissexo assim em tons cinza e branco e depois estes detalhes assim em castanho e cá dentro temos algumas coisinhas também para vocês temos um dossiê temos vários cadernos são aqui vários, vários cadernos com diferentes padrões são coisas que vocês também obviamente podem partilhar com vossos familiares amigos que não tenham tantas condições financeiras para comprar os materiais escolares portanto fica aqui temos o dossiê também assim muito giro é dentro do mesmo padrão que a nossa mochila assim em tons azuis e cinzas e obviamente que vão levar aqui o livrinho da Rochita o Conversas Sem Segredos também tem muitas dicas muitas coisas fixas que se calhar vocês gostariam de absorver antes de ir para as vossas aulas para vocês pensarem um bocadinho para participar eu acho que não é necessário dizer mas vou repetir mais uma vez para quem não está atento mas basta vocês virem aqui à descrição abaixo e terão todos os detalhes relativamente a este sorteio este sorteio não significa que vocês fiquem habilitados a todos os sorteios da semana, ok? têm que ir a todos os vídeos e participar e obviamente ver os conteúdos senão eu vou ficar triste com vocês que eu consigo ver isso tudo portanto vão lá vejam inspirem-se para este regresso às aulas espero mesmo essencialmente que vocês consigam os melhores anos da vossa vida na escola porque é realmente tempos em que vocês vão aprender muito vai existir dor vai existir muita felicidade mas que vai valer muito a pena desfrutem muito, muito, muito destes anos de escola dos vossos anos académicos divirtam-se partam os vossos corações acompanhem os vossos corações há tanta coisa boa neste regresso às aulas que vem aí tenho a certeza que vocês vão triunfar estudem, esforcem-se e tenho a certeza que estes prémios vão ser úteis para muitos de vocês por isso eu espero mesmo que vocês tenham gostado desta semana especial que participem não se esqueçam de estar atentos ao meu Instagram porque é lá que vamos ter então os vencedores do giveaway através dos stories portanto vão lá sigam para não perderem e é claro vemo-nos no próximo vídeo que já não será de regresso às aulas vamos dizer adeus a este cenário dizer adeus a tudo um grande, grande beijinho e até lá fiquem bem tchau tchau